Um rapaz de 22 anos e uma adolescente de 17 morreram em uma batida entre uma moto e uma carreta na tarde desse domingo. Meu Deus do céu. O acidente foi registrado na BR-381. Olha como é que ficou a motocicleta lá no distrito de Baguari, a zona rural de Valadares, né? É a IA-116, né? Aliás, 381, desculpa. 381, olha como é que ficou. Meu Deus do céu, como é que ficaram, né? O destroço aí da motocicleta. É a Alessandra Garcia quem vai contar. Olha, Alessandra, esse acidente terrível na 381, né? Isso, Nico, um acidente terrível. Esse acidente foi na altura do quilômetro 170 da BR-381, no distrito de Baguari, que pertence aqui a governador Valadares. Infelizmente, resultou na morte de dois jovens. O Johnny Luiz da Silva Cunha, filho de 22 anos, e da passageira dessa moto, identificada como Talita Silva Santana, com 17 anos. Os dois ficaram bastante feridos e eles não resistiram aos ferimentos e então morreram no local. De acordo com as informações preliminares, esse casal teria tentado ultrapassar uma carreta bitrem sob a ponte do Rio Suaçu e Pequeno. Eles seguiam sentido a governador Valadares. E nessa ultrapassagem, eles teriam desequilibrado, perdido o controle da moto e então invadido a contramão e se chocado contra um outro veículo. Já esse carro, Nico, a gente pode ver aí nas imagens, chegou a subir na lateral da ponte, quebrou parte do alambrado, capotou em seguida. Os passageiros foram socorridos por equipes do SAMU e encaminhados ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Com essa violência desse trânsito aí, aliás, com a violência desse acidente, o trânsito ficou interrompido durante mais de uma hora para o trabalho da polícia. Formou um grande congestionamento ali, mas assim que foi terminado esse trabalho da perícia, da polícia civil, então foi liberado e correu normal na sequência. Só que infelizmente, duas vítimas, né, dois jovens, um de 22 e essa menina, né, essa moça de 17 anos aí, perderam a vida nesse terrível acidente, Nico. Trágico, trágico, trágico mesmo, viu? É não só por ser dois jovens, né? É por ser aí uma finalização de uma perspectiva de vida de famílias, né? Que tristeza, que tristeza, que acidente mais esquisito, olha. É.